Fala pessoal, tudo bem? Estou aqui hoje para falar um tema que eu também considero extremamente importante dentro da caminhada espiritual de cada um. Esse tema vai tocar em cada pessoa, em cada um que estiver ouvindo, de uma forma diferente. Vocês vão me entender. Hoje eu gostaria muito de falar sobre o aspecto Saturno, o aspecto do Deus, que em outros panteões, como por exemplo o grego, ele foi chamado de Cronos. Cronos deu origem à palavra cronômetro, cronômetro senhor do tempo. Sempre representado aí dentro das inúmeras imagens arquetípicas de Cronos do tempo, nós temos aí o esqueleto, nós temos a foice, nós temos a ampulheta, como um símbolo do tempo que passa. Tempo sempre foi o bem mais precioso que o homem tem enquanto encarnado. Mas por quê? É muito simples. Porque se uma pessoa tem lá 5, 10 milhões que ela acumulou em fortuna durante sua vida, e ela lá aos 70, 80 anos, se ela está numa cama de hospital e é oferecido a ela viver lá mais 5 anos, mais 10 anos com as pessoas que ela gosta, que ela ama, que ela tem uma ligação aí de uma forma ou de outra, e se ela dá a fortuna dela para que ela possa viver mais esse tempo, ela daria. Possivelmente. Então, por que eu estou te dizendo isso hoje? Porque perceba que os 10 milhões compram a maioria das coisas. A maioria. Compra uma casa, mas não compra um lar. Compra pessoas, mas não compra amigos verdadeiros. Nós sabemos de algumas coisas. Mas o dinheiro, ele não é ruim de modo algum. Não é diabólico, não é inimigo, não é coisa que separa as pessoas. O dinheiro, muitas vezes, traz à tona o que a pessoa já é. Se essa pessoa era uma pessoa que já compartilhava até o pouco que ela tinha, se era uma pessoa que já era uma pessoa filantrópica, uma pessoa que gostava de ajudar pessoas, com o dinheiro ela pode fazer mais. Nós vamos ver os grandes filântropos aí no planeta, muitas das vezes são grandes bilionários. Então, eu não quero entrar no mérito aqui daquela mentalidade mais política de capitalismo, comunismo, socialismo, discutir bens, consumo, esse tipo de coisa. Não é esse o objetivo aqui nesse momento. O momento é para falarmos sobre o tempo. E o quanto ele é precioso, tendo em vista que dinheiro nenhum compra um segundo a mais para aquele homem no hospital. Então, como você tem gasto o seu tempo? Como você tem cultivado o seu tempo? Como você tem aproveitado o seu tempo? O tempo, ele sempre é o grande professor. Saturno e quem pertence a ordens de Saturno, quem tem um vínculo com a magia saturnina, de uma forma ou de outra, vai poder testemunhar, ou na sua vivência, ou através de depoimento de outras pessoas, o quanto Saturno tem a sua rigidez. Ele é o pai austero, que te ensina pelo tempo. Ele te mostra que hoje, uma árvore frondosa e poderosa, durante 30 anos, torna-se às vezes um lápis. Daqui, X tempo. E que hoje, uma árvore cortada em milhares de pedaços, vira um palito de fósforo. E um palito de fósforo, quem é uma floresta inteira. Então, o tempo é aquele que reverte os ciclos. O tempo é um grande mestre. Sabermos lidar com os efeitos do tempo é fundamental. Quando eu disse aqui no começo, que alguns entenderiam de um jeito, outros de outro, é por quê? Porque para quem está iniciando essa jornada, para quem aí é mais jovem, possivelmente você vê, né? Poxa, imagina, eu estou assim com 18, com 20, 25. Nossa, e se eu estiver estudando, praticando, eu quero ainda começar a X, Y, Z? E olha que interessante, né? Existe um outro que está assistindo aqui, está com 55, 60 anos, e o planejamento dele e a forma que ele enxerga a espiritualidade é completamente diferente. Enquanto o tempo para o mais novo parece infinito, ad eterno, inacabável, o mais velho, ele sabe que a ampulheta, a cada grãozinho de areia que cai ali, para ele é importante. Então, sobre esse assunto, eu gostaria que esse vídeo sirva de reflexão para o que você tem feito com o seu tempo, o quanto você tem utilizado ele para se aprimorar, o quanto você tem utilizado ele para realmente dar importância para as coisas que têm importância para você, sejam seus amigos, seus familiares, seus filhos, sua esposa, sua namorada, sua saúde, quanto tempo você tem passado consigo mesmo. O grande, a palavra enigmática, né? Vitriol, Visita interior e terrai, rectificando o invenius ocultum lapdim, visita o interior da tua própria terra, teu coração, teu interior, retificando os seus atos, obterás a pedra oculta, o segredo central da alquimia, o grande segredo ali, a lapidação da pedra em algumas ordens aí, que obviamente alguns aí já saberão do que eu estou falando, é exatamente isso, é visitar o interior da sua terra, autoconhecer-se, lapidar essa pedra, jogar as masmorras, nossos defeitos, preconceitos, pode ter certeza. Quando você refletir sobre o tempo, pense o seguinte, olha para a sua vida hoje, se você só tivesse mais 24 horas de vida, você se levantaria amanhã e faria as mesmas coisas que fez hoje? Ou deixaria essas coisas, muitas das coisas que você fez hoje, como rotina, ontem, mês passado, para lá, e iria de fato atrás do que é importante? Talvez falar com um pai, com uma mãe, conversar com alguém, desabafar, pedir perdão, talvez o bom uso do tempo não esteja tão longe de você. Muitas vezes em palestras, eu trabalho com isso, às vezes estou dando uma palestra dentro de uma loja, e alguma pessoa me diz que não tem tempo, me diziam isso também na academia, que não tinha tempo, que não podia, de uma forma ou de outra, treinar, e aí você brinca com a pessoa, você pede o celular dela, pede para poder dar uma olhada no Instagram, claro, nada particular da pessoa, e vai lá na configurações, tem tempo de uso, está lá três horas, um dia, quatro horas de um dia, quatro horas de um dia, daria para ela ter uma atividade física, daria para ter lido um livro, daria para ter conversado com alguém, sobre algo real, e não essa fantasia, que é o mundo virtual, se aprimorado mais, fazer um curso por uma hora, assistir uma videoaula, aí é pesado, aí é tempo que parece doer, mas três horas, quatro horas, talvez vendo a vida de pessoas, que nunca saberão que você existe, curtindo foto de um monte de mulher, maravilhosa, que você nunca vai ter, nunca vai chegar perto, e não estou amaldiçoando você, Saturninamente, não, eu só estou te dizendo, que Saturno corta suas ilusões, Saturno representa o Deus austero, um amor impiedoso, disciplina, vontade, coragem, a foice, o símbolo da morte ali, do treze, na carta, a morte do tarô, também representa fim de ciclos, então, muitas das vezes, a morte, ela não representa apenas a morte física, mas a morte de fases da nossa vida, adolescência para a vida adulta, um relacionamento que termina, entende? Então, há vários momentos, e Saturno também rege isso, Saturno, ele é aquele senhor, que permite com que você, utilize as dádivas que ele te deu, e o que ele te deu? A areia da ampulheta, entretanto, ele não vai deixar passar, um segundo, depois, do grão de areia. Você e eu, não sabemos, se daqui uma semana, nós estaremos aqui. Eu estou gravando isso daqui, gravarei outros, talvez alguns vídeos meus, virão à tona, quando eu já não estiver aqui. Então, como você não sabe, realmente, se você vai dormir, e vai acordar amanhã, quem aí, sofreu com pessoas, nesse período do Covid, viu que jovens, velhos, idosos, colocaram pessoas ricas, pobres, no mesmo patamar, e a fragilidade humana, de apenas um vírus, mostrar o quanto, o quanto é vulnerável e frágil, a sua existência. Saturno, é aquele que te coloca para andar, no deserto, muitas vezes sozinho, e aí você enfrenta as intempéries, o sol quente, o frio da madrugada, num deserto, e você vê o quão frágil é o ser humano. Hoje, ainda conversava com uma pessoa, e nós falávamos, como pode, todo ser humano, tem o seu calcanhar de Aquiles, o dia que isso é tocado, ele desmorona. Então, faça bom uso do seu tempo, porque, se tem uma coisa, que não volta, que você não recupera, que você não faz com que volte, para cima da ampulheta, são os grãos de areia da vida. Então, essa é a minha reflexão de hoje, espero que você tenha gostado, e valorize seu tempo. uh, um, um, Obrigado.